Hoje eu vou te ensinar uma técnica pra chover homem na sua horta. Meu nome é Ítalo Ventura, coach de relacionamentos, especialista em conquista. Eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de altíssimo valor que você merece porque você é uma mulher de alto valor. Vou te ensinar uma técnica agora pra chover, literalmente chover homem na sua horta. Mas Ítalo, eu já sei quem eu quero. Não tem problema, teste essa técnica. Às vezes, a gente tá apegada num cara e é bom a gente dar uma espairecida, né? Ter outros vegetais lá, uma cenourinha, uma alface pra colher na horta. Não ficar lá só no, sei lá, no abacaxi, cheio de espinho, você entende, né? Então assim, se você então quer conquistar um amor, tá zeradinha, ó. Ítalo, cara, eu tô de boa, mas então agora é hora de conhecer uns homens legais, uns homens novos, resolver o que quero. Então esse vídeo é pra você e se você tiver, sei lá, num relacionamento enrolado com alguém, mulheres casadas, namorando, esse vídeo não é pra você. Eu vou gravar um vídeo amanhã pra vocês, ok? Mas você aí que tá num relacionamento enrolado ou querendo dar um próximo passo, querendo se apaixonar, vamos lá. Uma técnica simples pra chover homem na sua horta. Tudo que você tem que fazer é basicamente falar pra todas as suas amigas conhecidas, pessoal do trabalho, pessoal do crossfit, se você fizer crossfit, é porque eu tô fazendo crossfit agora, por isso que eu tô falando isso, pessoal da onde você for. Tudo que você vai precisar fazer é falar a seguinte frase, mais ou menos assim. Vai chegar pra pessoa do trabalho, da academia, da sua família, amigas, e vai falar assim, ó, seguinte, tô afim de me apaixonar, resolvi que eu quero me apaixonar agora, nesse ano, até o final do ano, ou nesse ano novo, dependendo de quando você tá vendo o vídeo, eu quero me apaixonar. Então, se você tiver um amigo legal, tá? Tem que ser legal pra me apresentar, aceito currículos. Beleza, é só isso. Você vai falar que você quer se apaixonar e que você tá aceitando currículos e pode apresentar aquele amigo legal pra você, porque agora é a hora. E por que isso é poderoso? Porque agora as pessoas sabem que você quer se apaixonar, que você tá disposta a se apaixonar. E isso ficou na mente delas. Então, quando ela estiver conversando com um amigo, caramba, eu lembrei que ela quer se apaixonar, que ela tá aceitando currículos, então, fulano acabou de ficar solteiro, ou fulano é gente boa, ou fulano é muito legal. Eu vou apresentar pra elas, que eles têm tudo a ver. Você vai arrumar um monte de cupido e vai receber uma porrada de currículos. Então, quando você verbaliza alguma coisa, parece que acontece uma mágica e as coisas começam a aparecer. Pra isso, tudo que tem que fazer é verbalizar. Avisa sua mãe, pessoal da família, pessoal do trabalho, fala de forma descontraída. E eles vão lembrar disso e vão falar assim, olha só, lembra que você falou que tava afim de se apaixonar? Eu vou te apresentar a fulana, ele é bem legal. Ah, beleza, passa o meu WhatsApp pra ele e fala pra gente, pra ele me adicionar no Instagram, no Facebook, no, sei lá, no WhatsApp, pra gente conversar. Pronto! Agora você vai ter uma chuva de homens, e aí você vai poder dispersar a sua energia toda, conversar, encontrar gente legal, e quem sabe, vem aí um relacionamento de alto valor, um homem que vale a pena. E essas pessoas que vêm por indicação, acaba fluindo mais rápido, acaba fluindo melhor, porque, enfim, de certa forma, se alguém que te conhece indicou, não é uma coisa, não é um tiro no escuro, né? Pelo menos um pouquinho de sincronicidade, de sintonia pode ter. E claro, vai ter coisa boa na horta e vai ter erva daninha, e aí você manda embora esses currículos, mas o importante é que tá chovendo o homem na sua horta, e aí acontece uma mágica muito boa. Você para de ser escolhida e tá apegada a ser uma mulher seletora, você tá selecionando, ó, esse homem é legal, esse homem é bom, e esse aqui é chato pra caramba, vai embora. E agora você vai ter parâmetro, porque você vai ter vários currículos e funcionário ruim você manda embora. Pegou? É simples, mas funciona. Aplica agora. Começa a falar pra todo mundo que você conhece, que você tá afim de se apaixonar, e que tá aceitando candidatos, e vai ver a mágica acontecer. Se você gostou, dá um like pra eu saber se você vai fazer, comenta aí pra eu saber, e volta depois, ou lá no meu Instagram, arroba a Italoaventura, ou aqui no YouTube, pra falar como é que tá sendo essa, essa apontação aí dessa horta. Combinado? Um beijo. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Assina o meu canal, badala esse sininho, toca nesse sininho aí, nesse botão vermelho, inscrever-se, pra toda vez que eu vir aqui, quebrar o código dos homens, ensinar essas coisas de agricultura, você vai estar ligada, e vai receber uma notificação do YouTube, mas você precisa assinar o meu canal, e badalar o sininho, senão não rola. Combinado? E pra finalizar, vai lá no meu Instagram, arroba a Italoaventura, lá eu posto todo dia, eu faço live, faço enquete, mostro meu dia a dia com os meus filhos, o Bento, a Selva, minha esposa, e eu vou adorar saber, que você veio no YouTube, e agora tá no meu Instagram, no arroba a Italoaventura, e a gente se conectando ainda mais. Um beijo, e agora vai lá, praticar agricultura. E agora?